Ardo é intimado a participar da batalha do Rei da Espada. Enquanto isso, Ginny leva Ardo para o seu bar-café, onde o dá um tratamento especial. Só que Irina chega. Então, para resolver essa briga, Ginny e Irina resolvem participar do evento de espadas também. Então, começa a batalha de Ardo contra sua antiga general. Só que ela leva a sério demais. O que leva Ardo ao da magia, que era proibido, e assim ele é desqualificado. Então, chega a hora da batalha de Ginny contra o Irina. É, Ardo está sendo disputado para valer. E aí E aí E aí E aí